Nesse vídeo eu vou falar sobre Echo, The Tides of Time, para Mega Drive, completo, original, a caixa perfeita, a caixa também não tem sinais de uso nesse jogo, parece que eu acabei de voltar da loja, que eu comprei ele hoje, sensacional esse aqui, o manual, naquela época o manual já começava a vir em preto e branco, você vê que não é de hoje essa técnica de economizar no manual, ela já vem bem antigamente, o manual não é impresso, ele é original mesmo, ele era assim, preto e branco, em papel, caixa completinha, cartucho, esse cartucho eu sequer viu algum sinal de uso, nada, 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 parece que foi comprado hoje, então tá aí, Echo, The Tides of Time, o segundo jogo da série Echo, Mega Drive, original na caixa que eu tinha completo. merchant bom 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 bom